Música Boa noite a todos Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Havendo o coro regimental Sob a proteção de Deus Damos início a presente sessão ordinária Convido o vereador Ninha Fresneda Para que faça a leitura Do versículo da Bíblia Sagrada Senhor presidente Eduardo Chigueiro Primeiro secretário, pastor Eliezer Senhores vereadores, senhoras vereadoras Nossos amigos que encontram aqui em nossa casa Nosso presidente dos servidores Do estado de São Paulo Presente Nosso secretário jurídico JJ Também presente E assessores Assessoras E telespectadores Da TV Câmara TV do Povo Boa noite De acordo com o regimento interno Dessa casa de leis Farei uma citação bíblica No livro de Romanos A submissão A submissão A autoridade Capítulo 13 Versículo 1 e 2 Toda pessoa Esteja sujeita As autoridades superiores Porque não há Autoridade Que não venha de Deus E as autoridades que há Foram ordenadas por Deus Por isso Quem resiste A autoridade Resiste A ordenação de Deus E os que resistem Trarão sobre si mesmo A condenação Palavra do Senhor Coloco em discussão As atas Das sessões camaradas Do dia 9 do 8 De 2021 Não havendo manifestações Consideramos as mesmas Aprovadas Solicita ao secretário Que proceda A leitura Dos expedientes Recebidos De diversos Da Secretaria Municipal De Desenvolvimento Econômico E Comércio Exterior Fiz resposta A indicação de autoria Do vereador Antônio Alves de Sunza Do senador Fernando Collor Exemplares Da publicação A função Do vereador Da Secretaria Municipal De Agricultura E Meio Ambiente Resposta A propositura De iniciativa Do vereador Lucas Satano Do grupo Estrela Alimentos Frigo Estrela Resposta A propositura Do vereador Antônio Alves de Sunza Do departamento De estradas E rodagem Ofício Resposta A propositura Do vereador Alexandre De combate Também E também Da Secretaria Municipal De Desenvolvimento Econômico E Comércio Exterior Ofício Informando Que estão abertas As inscrições Para os cursos De auxiliar Administrativo Auxiliar De almoxarife Logística De produção E eletricista Instalador Residencial Com Todos Semipresenciais E também Gratuitos Solicita Ao secretário Que proceda A leitura Dos expedientes Apresentados Pelos senhores Vereadores E vereadoras Projeto De resolução Cens 2021 Institui No âmbito Da Câmara Municipal Da instância Turística De Ituban A semana Do bem ambiente E da outras Providências Projeto É de autoria Dos vereadores Israel Veloso Nassil Valento E Cristina Vicente Do Cens Fernandes O expediente Será encaminhado Às comissões Competentes Solicita Ao secretário Que proceda A leitura Dos expedientes Encaminhados Pelo senhor Prefeito Municipal Prefeito Encaminha a casa O projeto De lei Complementar 14 2021 Que altera As disposições Da lei Complementar Municipal 400 IDENS De 2021 Que dispõe Sobre a atuação Do poder executivo Municipal Quanto aos serviços De apreensão Transporte E recolhimento De animais Bem como Caracteriza As infrações Referentes Ao abandono E demais atos De maus tratos Aos animais E da outras providências O expediente Será encaminhado Às comissões Competentes As indicações De 359 A 374 2021 De acordo Com o ato Da mesa A leitura Das indicações Será dispensada Sendo as mesmas Encaminhadas Às autoridades Competentes Dispensada A leitura Das indicações Indago ao secretário Se há inscrições Para tribuna Livre Senhor presidente Não há inscrições Questão de ordem Questão de ordem Vereador Alexandre Escobate Senhor presidente Já em consenso Com os líderes Tutu E Paulo Henrique Eu gostaria De solicitar Que vossa Vossa Excelência Suspender Essa sessão Por 10 minutos Para que O doutor Wagner José de Souza Presidente Do sindicato Dos servidores Do poder Judiciário Do estado De São Paulo Mas possa Usar a palavra Para falar Da PEC É 32 É que tramita Na câmara Dos deputados E também Que foi É que foi objeto De moção De repúgio É que foi aprovada É por essa casa Então eu queria consultar Se vossa A senhora Poderia Abrir a sessão E suspender a sessão É regimental Consul dos líderes Tutu Sim Paulo Henrique Sim Presidente A sessão Está suspensa Por até 10 minutos Convido O senhor Wagner José de Souza Para fazer O uso Da tribuna Vossa senhora Dispõe De 10 minutos Vossa excelência Presidente Da câmara Municipal De Tupã Doutor Eduardo Akira Edmitzul Quero aqui Cumprimentar Também Um grande amigo Meu Servidor público Alexandre Escombate E também Através Dessa Servidora E também Vereadora Dessa casa A Vereadora Cris Vicente Que também Fez Muito Pelos servidores A minha vinda Aqui Senhor Presidente É para que Todos os senhores Vereadores Desta casa De leis Possam saber Que há gratidão Em primeiro lugar Porque há gratidão Em primeiro lugar Seria até um voto De aplauso Dentro Da casa De leis Que eles fazem E os senhores Fazem também Mas eu como um cidadão Servidor público Que represento aqui Sindicato União De Servidores Do Poder Judiciário Juntamente com a Confederação De Servidores Públicos Do Brasil Quero trazer A gratidão Dos servidores Do Brasil Por quê? Porque nós temos Em andamento Dentro da Câmara Federal E os senhores Foram primeiro Primeiro Por isso que eu estou Nessa casa aqui Foram primeiro A fazer A A aprovarem A moção 117 2021 Eu Acho Tranquilidade Para uma casa De leis Fazer uma moção Mas ser a primeira É difícil Por que é difícil? Porque Um vereador Ele sempre tem compromissos E às vezes O compromisso Não pode ser Haver Cisão E a sua casa A sua casa De leis Aqui Na cidade De Tupã Fez Exatamente Para os servidores Do Brasil O que? Existe uma emenda Constitucional Em tramitação Na Câmara Federal Para acabar Exatamente Com o serviço Público E o atendimento Ao cidadão Daqui Desta cidade E o cidadão Brasileiro Vou fazer dois pontos Somente Primeiro Vi logo na entrada Quando deu início A esse trabalho A casa de leis Aqui local Vai aprovar Vários projetos De lei Para que? Para que o cidadão Possa lá na ponta A política pública Ser chegada Até lá na ponta Às vezes Os três mil Ou dois mil Servidores Que estão aqui No município Nós não lembramos Quem está aqui sentado Não lembra Quem são eles Mas são aqueles Concursados Que tem um compromisso Que estava aqui Um vereador Lendo na bíblia Dizendo que é submisso A lei Qual lei? A que passa nessa casa Porque ele é concursado E se ele não o fizer Ele será processado Administrativamente Agora querem acabar Através desse projeto De emenda constitucional Com o concurso público Exatamente para que? Para que possa Coincidentemente Colocar os voluntários Esses voluntários Que estão sendo citados Dentro da Câmara Federal Através de uma reforma Trabalhista Mini-reforma Está atrelado Que é o Jabuti Todos conhecem Atrelado a PEC 32 Para que possam ser Recebidos voluntários Indicados Para aqueles que Não têm Boa intenção Mas a maioria Dos vereadores Ou todos São bem intencionados Porque O cidadão Está sentado ali Agora eu não vou A Brasília Cobrar o meu deputado Todas as reuniões Porque eu não tenho condição E é lá que está passando isso Querendo acabar Com a estabilidade Querendo acabar Com o benefício Que é levado Das políticas públicas Para o cidadão De Tupã E do Brasil E essa PEC Tem que ser derrotada E os senhores Foram primeiro Então tem que ser Aplaudidos Todos os vereadores Dessa casa Quando Aprovaram a moção 117 Repudiando A PEC 32 Eu dou aqui Meu voto De aplausos A todos os senhores Em nome Dos servidores públicos Do Brasil E quero dizer Para os senhores O seguinte Meus parabéns Isso que é Política pública Reconhecer O que está aqui E o que vai atingir O Brasil Porque o vereador Ele tem que entender O seguinte Se não for o vereador A força que vocês têm Vocês derrubam O presidente da república Muito obrigado Vamos retornar Os trabalhos Da Câmara Não havendo mais Inscrições Para o pronunciamento Na tribuna livre Solicito ao secretário Que proceda A leitura Das moções Apresentadas Pelos senhores Vereadores E vereadoras De autoria Dos vereadores Augusto Fresneda Torres E Lucas Atano Moção 121 2021 Manifesta Congratulações Ao cabo Da polícia militar Senhor Anderson Luiz Do Seis Pachico E ao sondado Da polícia militar Senhor Guilherme Antônio Domingues Menegate Tendo em vista Que foram elentos Os policiais militares Do mês Na área do 9º Batalhão da polícia Militar do interior Pelos serviços Prestados A população Como policiais Militares Em discussão A moção 121 2021 De autoria Dos vereadores Augusto Fresneda Torres E Lucas Ratano Ninguém querendo discutir Colocamos em votação Os que forem favoráveis Permaneçam como estão Aprovado por todos A moção a seguir É a moção Número 122 2021 De autoria do vereador Alexandre Escombate Manifesta Congratulações Ao empresário Wagner Luques Pela criação E construção Do hotel Cruz Likes Que está sendo Implantada Implantado No distrito De Varpa Em discussão A moção 122 2021 De autoria Do vereador Alexandre Escombate Senhor presidente É pela discussão Pela discussão O vereador Alexandre Escombate Autor Da moção 122 Vossa excelência Dispõe de 3 minutos Senhor presidente Seus vereadores Boa noite Fazendo as Saudações de praxe Queremos falar Nesta noite Sobre a moção Que apresentamos Congratulando A sua empresa Etupense Wagner Luques Que mesmo Durante a crise Assim posta Pela pandemia Continuou Se investindo E agora Está prestes A se inaugurar O hotel Cruz Likes Situado No distrito De Varpa Essa moção É senhor presidente É o reconhecimento A seu trabalho Do Wagner Luques E de vários A seus outros Empresários De Tupã É que apesar De todos Os desafios Continuam Assim confiando Assim investindo Em Tupã Então aqui Os nossos parabéns A seu Wagner Luques É pelo empreendimento E todos aqueles Que acreditam Em Tupã Então aqui Eu peço A aprovação De todos A esta moção Senhor presidente Retorno a palavra Continua em discussão A moção 122 2021 Pela discussão Presidente Pela discussão Vereador Paulo Henrique Vossa Excelência Dispõe De 3 minutos Presidente Demais vereadores População Que nos prestigia Aqui Em nome do Secretário Jurídico JJ Cumprimento a todos Aqui a população Que também Nos prestigia Através da TV Câmara Falar dessa moção Antes de mais nada Parabenizar ao nobre Vereador Alexandre Escombate Pela moção Ao Wagner Luques Um amigo da nossa cidade Uma pessoa Que sempre está disposta A ajudar E principalmente A investir Aqui no nosso município Nós sabemos Que Tupã Necessita De hotéis Hotéis voltados Principalmente Para o turismo Infelizmente O número De hotéis De quartos Que nós temos aqui Na rede hoteleira Do nosso município Ela é pequena Dado que sempre Que precisamos Fazer eventos Na nossa cidade Há um limite Muito Razoável De quartos Que nós podemos Utilizar E isso acaba Impedindo até De trazer Eventos maiores E do Wagner Luques Uma pessoa Visionária Uma pessoa Que está investindo No distrito De Varpa Onde Ao meu ver É o maior Polo turístico Que nós temos aqui No nosso município No distrito De Varpa Onde ele realmente Trabalha E mostra Mesmo Numa pandemia Como o próprio Vereador Alexandre Combate Comentou Continua investindo No seu hotel Um investimento alto E tenho certeza Que vai corroborar Ainda mais Para que o distrito De Varpa Venha A conseguir Cada vez mais Um destaque No turismo Aqui no nosso município Sou Parceiro Do Wagner Luques E gostaria De solicitar Ao nobre Vereador Alexandre Combate Se a gente pode Assinar essa moção Em conjunto Está aberto Assim a todos Seu presidente Ia ser um prazer Tê-lo Conosco Junto Junto A essa moção Obrigado Obrigado Alexandre E volta a palavra Presidente Está aberto A todos Os vereadores A moção 122 2021 De autoria Do vereador Alexandre Escobate Está aberta A todos Vereadores Senhor presidente Questão de ordem Questão de ordem Vereador Ribeirão Como as indicações Não são lidas E votadas Foi feita em bloco Eu solicito Ao vereador Israel Tutu A permissão Para subscrever A moção 372 Barra 2021 É a moção É a indicação Da ampliação Do aterro sanitário Questão de ordem Senhor presidente Questão de ordem Vereador Tutu Atendendo o pedido Do vereador Ribeirão E de todos Os vereadores Está aberto Sobre inscrição De todos os vereadores Está aberto A todos os vereadores Por ser uma pauta Importante Vereador Tutu Algo que realmente A gente vem Com muito bons olhos Esse retorno Gostaria de subscrever E até mesmo Que se fosse aberto A todos os vereadores E assinar em bloco Porque é uma É uma ideia E uma questão Muito importante Para o nosso município Já está A questão de ordem Já está Aberto Para todos os vereadores Senhor presidente A questão de ordem Eu queria também Em nome Como líder do bloco Também sugerir Que o meu bloco Também Subscrevesse Também Essa indicação Obrigado A indicação 372 Barra 2021 Está aberta A todos os vereadores Continua em discussão A moção 122 2021 De autoria Do vereador Alexandre Escobate Ninguém querendo discutir Colocamos em votação Os que forem favoráveis Permaneçam como estão Aprovados por todos Solicito ao secretário Que proceda A leitura Das moções De pesar Apresentadas Pelos senhores Vereadores E senhoras Vereadoras Senhor presidente Não há moções De pesar Para esta noite Dando sequência A sessão ordinária Indago ao secretário Se há requerimentos Para a deliberação Também não há requerimentos Para esta noite Senhor presidente Não havendo requerimentos Passo a conceder A palavra Aos vereadores E vereadoras Inscritas Solicito ao secretário Que proceda A chamada Do primeiro Vereador Inscrito Senhor presidente Até o presente momento Não há inscrições Para uso Da tribuna Questão de ordem Vereador Ribeirão Primeiro Vereador Inscrito Senhor presidente Vereador Antônio Antônio Alves De Souza Com a palavra Vereador Ribeirão Vossa excelência Dispõe de cinco minutos Para o uso Da palavra Senhor presidente Senhor presidente Senhores vereadores População Que está nos assistindo Pela TV Pela internet Pelo Mais Tupã Que está presente aqui Nossa muito boa noite Quero cumprimentar o secretário de negócio jurídico da feitura João José Pinto Que está presente Cumprimentar O nosso amigo Que está aí Representando os funcionários públicos do Brasil Senhor presidente Eu vim nessa tribuna Inclusive Porque pedi para subscrever Uma indicação Que foi assinada por um bloco Primeiro para dar os parabéns Por tomar essa atitude de indicar E depois dizer os motivos pelos quais O prefeito tem que tomar Essa decisão De retomar o aterro sanitário de Tupã Bom Primeiro quero fazer uma retrospectiva Tupã Já foi Aprovado E foi premiado Como uma das cidades Mais importantes No tratamento Dos resíduos sólidos Do Brasil Nós Através do aterro sanitário Que foi feito na época Do então prefeito Manuel Gaspar Que nós não tínhamos aterro Era um lixão E foi aprovado Por todos os órgãos Nós Temos que ter Classificação Através Da Secretaria de Estado Para podermos Conseguir recursos Junto à Secretaria de Estado Do Meio Ambiente Porque existe Uma classificação De 0 a 10 Aliás De 0 a 100 E quem tem nota Muito baixa Não tem dinheiro Aos repasses Do FECOP O que é o dinheiro Do FECOP Máquinas Caminhões Caminhões de lixo Triturador de galho Enfim Um monte de recursos Que eu já passei vergonha Lá na Secretaria do Meio Ambiente Quando o meu deputado Fez uma reunião E liberava Para 500 mil Para Tupã Quando eu fiz reunião Na Secretaria Foi me dito Ribeirão Tupã não pode receber Porque a nota de Tupã É número 6 Quer dizer De 0 a 100 Nós éramos 6 É lógico Que o Meio Ambiente Faz isso Para estimular Os municípios A dar importância Ao Meio Ambiente E fazer o dever de casa Porque como é que Você vai premiar alguém Se não faz Nem o dever de casa Então o município Verde e azul É que faz Essa classificação E eu quero aqui Inclusive Esclarecer A população De que O tratamento De lixo Não é apenas O lixo orgânico São 4 modalidades Que é obrigação Da prefeitura De fazê-lo Primeiro O madeirado Todos os galhos Cortados de árvores De tupã Tudo aquilo Que a prefeitura Encontra na rua De lixo Que é de madeira Tem que haver Uma destinação Então normalmente As cidades Que eu conheço Os aterros Tem lá A máquina De triturar Os galhos Que transforma Em adubo Aquela madeira Depois de triturada Então é um dos tipos De lixo Que nós temos Que é um problema De várias cidades O segundo É os lixos Volumosos Tem que ter destinação Cidadão Vai descartar um sofá Não tem onde pôr Ou vai descartar Um fogão velho Não tem onde pôr Uma cama velha Não tem onde pôr De quem que é a sua obrigação É do município Ah mas o cidadão Que tem que se virar Mas vai se virar E jogar onde No quintal Então isso é dever De quem cuida Do lixo De uma cidade Depois nós temos O resíduo sólido O que é o resíduo sólido Todos os restos De construção Que vocês já sabem Que as caçambas Hoje é obrigatório Em Tupã Para não ficar deixando O lixo na rua Mas depois que vai Para a caçamba Tem que ter um lugar De jogar esse lixo E hoje não se joga Nada fora Esse lixo É transformado Em areia Com máquinas adequadas Para ser reutilizado Ou nas estradas Ou na construção civil É aquela história Em vez de nós Fazer um amontoado De lixo Nós Eu tenho só um minuto Eu gostaria De que o meu líder Paulo Henrique Me desse mais Três ou quatro minutos É regimental E disponibilizo Até cinco minutos Para que possa concluir Suas ideias É regimental Vossa excelência Dispõe De seis minutos E quando eu estou Dizendo aqui De dar destinação Adequada Não é só porque Nós temos que ter Uma cidade limpa E arrumada Não É porque A situação Do descarte Do lixo Inadequado Causa um problema Enorme Para a prefeitura Local A CETESB Se pega Destinação De entulho Jogado em qualquer lugar Seja sólido Seja madeirado Seja volumoso Esparramado pela cidade As multas São impagáveis A prefeitura Não tem dinheiro Para pagar isso Então é preciso E aqui eu digo Ao senhor prefeito Prefeito Cayaoque É dever Do poder público Cuidar no lixo Que a população produz Tupan Produz 70 mil toneladas De lixo orgânico Aí nós temos Aí um lixo plástico Que é feito Pela Associação A cooperativa Dos catadores de lixo Que também vivem disso E dá uma contribuição Enorme para o município Então quando se fala De lixo Não é só aquele lixo Do resto de comida Não É todo tipo De descarte É lixo E o que que está acontecendo Em Tupan Infelizmente A administração anterior Não cuidou Do aterro sanitário Não fez O dever de casa Porque não é só Ter um lugar para julgar Você tem que ter lá Uma bacia de tratamento Você tem que ter lá O aterro aprovado Pela CETES Por que? Para não causar problema Ao meio ambiente Porque há infiltração Desses resíduos E causa um dano Que vai ser Pode ser um dia Problema da saúde Da cidade Porque ataca O lençol freático Então é preciso Fazer isso aqui Como dever de casa Então O nosso Ex-prefeito Que passou Simplesmente Deixou a terra acabar Não deu continuidade Aí o que acontece Ah O secretário Vamos pedir Para encerrar o lixo Vamos pedir Para CETES Falar O encerramento Do lixão Em Tupã Do nosso Aterro sanitário Isso não pode acontecer Senhor prefeito Porque o que está acontecendo Hoje Aí agora Eu vou falar Do bolso Da prefeitura E do cidadão Nós estamos pagando Para levar o lixo Daqui para Quatar Quer dizer Nós estamos pagando O transporte Do lixo Nós estamos pagando Para levar Ele Para Ser Despejado Num local Que vai ser Transportado Para uma outra cidade Aí nós pagamos O transporte Depois nós pagamos Para depositar o lixo Em outro aterro Não é o fato De ser empresa privada Até é bom que seja Empresa privada Tem mais eficiência Mas o que acontece O ISS Do que nós pagamos Para depositar Em Quatar Vai para Quatar Agora como é que pode Quatar Uma cidade mínima Perto de Tupã Ter lá um lixão É bem verdade Que é particular Mas tem A maioria dos municípios Da região Descarta lá E por que não Tupã Que é a maior cidade E nós precisamos Do aterro Ainda podemos Ter esses recursos Então Seu prefeito Essa indicação Assinada pelo Tutu e seu bloco Colocou à disposição De todos os seus vereadores Para assinar Gostaria que todos Assinassem Pedir para assinar Pela importância Do projeto Mas é preciso Seu prefeito Que essa indicação Não fique no papel Que essa indicação Vire realidade Porque nós estamos Tendo prejuízo Prejuízo financeiro Prejuízo ambiental E o mau serviço Para a população Quer dizer É tudo de ruim Que está acontecendo Com o lixo Mas eu tenho certeza Que o prefeito Com a sua equipe Sua sensibilidade Vai tomar As devidas providências E fazer com que O nosso aterro Seja bom Seja um dos melhores Do Brasil E que todo mundo Que tiver alguma coisa Para descartar Terá onde descartar Terá a industrialização Desse lixo De uma forma ou de outra Para que nós tenhamos Todos os benefícios Que um lixão Que causa um mal Para a sociedade Vire um benefício Para a sociedade Então é por isso Que eu solicitei A permissão para assinar Estou aqui defendendo O seu prefeito Você que é um jovem Sabe a importância Do meio ambiente E nós temos Que tomar providência E com certeza Para terminar Se nós ativarmos O aterro E ampliarmos ele Nós teremos É lucro Não é mais prejuízo Além de ter lucro Financeiro para o município Nós teremos Aquela sensibilidade De cuidar do meio ambiente Adequadamente Nós estamos hoje Jogam os galhos Lá na represa do Sete A dez quilômetros De Tupã quase É o transporte Para fazer isso Quanto custa Aí nós descartamos O lixo orgânico Lá em Patá Quer dizer Por que nós não fazemos Tudo isso num lugar só E se a prefeitura Ah, mas eu não tenho Condição de trocar Que terceirize Mas faça em Tupã Faça em Tupã E faça com que nós tenhamos Uma nota ótima Para poder buscar recurso No FECOP Porque os vereadores Que aqui estão Eu passei vergonha Não quero que vocês façam A mesma coisa O deputado vai lá Faz uma reunião E fala assim Ó, libera aí Patupão Não pode Patupão não pode Então é nesse sentido Seu prefeito Que eu estou Oi É por isso Seu prefeito Que eu estou aqui Pedindo para a vossa excelência Com a sua sensibilidade Que a sua equipe capacitada Tome providência E quero parabenizar A bancada Que é liderada Pelo TUTU Pela iniciativa Mas volto a repetir Não adianta Nós termos Bom intenção O homem pode ter Um monte de virtude Ele pode ser bonito Inteligente Pode ser criativo Mas tem que ter coragem Se não tiver coragem Nada sai do lugar Eu conheço pessoas Para as idosas Que falam assim Rapaz, eu tive uma ideia Maravilhosa Se eu tivesse feito Eu ficava rico Mas não teve coragem De fazer Seu prefeito Tenha coragem de fazer E vossa excelência Tenha o apoio da câmara Para iniciar O mais rápido possível Essa recuperação De um aterro Que nós tínhamos E não temos mais Muito obrigado Solicito ao secretário Que chame o próximo Vereador escrito Vereador Lucas Satano Com a palavra Vereador Lucas Satano Vossa excelência Dispõe de cinco minutos Para o uso da palavra Senhor presidente Nobres colegas Vereadores e vereadoras Público que nos acompanha De casa Por meio das redes sociais Da TV Câmara População que nos acompanha Aqui da plenária Em nome especial Do secretário De assuntos jurídicos Doutor JJ João José E o presidente Do sindicato Dos servidores públicos Do setor judiciário Obrigado pelas palavras E pela presença Aqui nessa noite Agradecer também A presença da imprensa Que faz com que Essa sessão Assim como pela TV Câmara Chegue até a população Senhor presidente Eu acho que todos aqui Sabem da minha ligação E do meu carinho Com a ETEC de Tupã O Centro Paula Souza E por isso Onde fui professor Tive o privilégio De chegar A assistente de direção E por isso Desde o início do mandato Temos buscado Intermediar os pedidos E as demandas Da ETEC Junto ao governo Do estado E ao Centro Paula Souza De São Paulo Esses pedidos Foram sendo realizados Ao longo do tempo E hoje Nós apresentamos Nessa casa de leis Duas indicações Uma delas Visando uma melhoria De infraestrutura E de climatização Da escola E a segunda Junto com o vereador E presidente da Câmara Eduardo Chigueiro Solicitando que seja oferecido Para a população de Tupã Os cursos da parceria Mercado Livre E Centro Paula Souza Recentemente foi anunciado Pelo governo do estado Um investimento privado Do mercado livre Na casa de bilhões de reais Na construção De novos centros De logística Qualificação profissional E geração de vagas Dentro do mercado livre No estado de São Paulo Em específico O Centro Paula Souza E o governo Por meio do governo do estado E o mercado livre Juntaram forças Para então capacitar E qualificar Esses profissionais Alguns desses cursos Todos relacionados A empreendedorismo digital Marketing digital Vendas online Serão oferecidos gratuitamente Pelo Centro Paula Souza Serão credenciados E certificados Pelas Etex Por meio da Centro Paula Souza E custeados Bancados E com toda a metodologia De ensino Do mercado livre A nossa indicação Então junto Ao presidente da Câmara Chegar ao mercado livre Ao Centro Paula Souza É solicitar Que esses cursos E essas qualificações profissionais Sejam oferecidas Aqui em Tupã Também Para a população de Tupã Seja por meio online Ou presencial Juntei forças Com o vereador Eduardo Chigueiro Porque desde a legislatura passada O vereador tem um trabalho Muito próximo Ao mercado livre Por meio de indicações E conversas Então achei por bem Somar forças Com o vereador Que tem contato Com o mercado livre E os meus contatos Junto ao Centro Paula Souza Para que a gente pudesse Trazer isso Para a nossa cidade E lutar Para que isso aconteça Aqui em Tupã Senhor presidente Aproveito também Essa tribuna Para fazer um relato pessoal Nessa semana passada Semana de dia dos pais Tive o privilégio Um presente de Deus Meu filho nasceu Na terça-feira Eu acho que quem é Pai e mãe aqui Sabe o sentimento Que é Poder segurar o filho Nos braços Então Fico muito feliz E quando eu estava lá No hospital Junto com a minha esposa Acompanhando o parto Passou um pequeno filme Na minha cabeça Porque há um pouco mais De um ano e meio atrás Quando eu era secretário De relações institucionais Foi eu O prefeito Caio E o administrador Da Santa Casa E o secretário De saúde Laércio Juntos Visitar o prédio Do antigo hospital São Francisco Visitar as instalações E ver a possibilidade De levar a maternidade Da Santa Casa Até o hospital São Francisco O antigo hospital São Francisco Para que? Primeiro Para abrir o espaço Da Alacovid Aqui Lá na Santa Casa Para que Tem aquele espaço Para que a Alacovid Fosse implantada E senhor presidente Antes que encerre o meu tempo Gostaria de pedir Que meu líder de bancada Concedesse mais 3 minutos Para mim Senhor presidente Na qualidade de líder Solicito ao senhor Que conceda mais 3 minutos Regimental Vossa excelência Dispõe de 4 minutos Muito obrigado Presidente Obrigado Tutu E ali passou um filme Na minha cabeça então Porque nós fomos até O hospital São Francisco Verificar a possibilidade De que a Santa Casa Levasse a sua maternidade Até o hospital São Francisco Para que abrisse espaço No hospital Santa Casa Para que iniciasse a Alacovid E principalmente Para dividir e separar A maternidade Do vírus circulando Em ambiente hospitalar E aí Um ano depois Um ano e meio depois Estou eu lá na maternidade O cercado de servidores E funcionários da Santa Casa Ali prestando seus serviços E vendo como as ações Que a gente faz no presente Geram impactos no futuro E trazem resultados E às vezes a gente é Agraciado Com aquilo que em algum momento A gente deu um start Ou esteve presente E eu acho que isso é uma reflexão Que eu tive ali no hospital E que eu acho que é importante Que todos nós Enquanto agentes públicos E políticos Tenhamos nas nossas vidas Em algum momento Por maior ou menor intensidade Algo que a gente faz aqui hoje Enquanto políticos Vai refletir Nas pessoas que a gente ama Nas pessoas que estão Ao nosso redor Na nossa vida E na população de Itupã Que confiou Essa oportunidade De nós todos estarmos aqui Então, senhor presidente Fico muito feliz Gostaria de parabenizar Todos os funcionários Da Santa Casa de Misericórdia Ali da Ala Maternidade Não só pelo cuidado Que tiveram com o meu filho E com a minha esposa Mas com dezenas de mães Que estavam ali Com os seus filhos Recém-nascidos Que essa geração De crianças Que estão nascendo Agora nesse período Fiquem reconhecidos E conhecidos Como os filhos Da esperança Do otimismo De uma vida Retornando ao normal E eu que como professor Sempre me preocupei muito Com que tipo de jovem A gente estava deixando Para o futuro Hoje como pai Me pego refletindo Que tipo de vida Cidade e sociedade A gente está deixando Para esses jovens Então, senhor presidente Gostaria de mais uma vez Agradecer a força pessoal Do senhor Na nossa indicação Junto ao Centro Paula Souza Do Mercado Livre Parabenizar o Hospital Santa Casa De Misericórdia Pelo tratamento Que tem oferecido Para os recém-nascidos Em todo o ambiente Neonatal E dizer para a população De Tupã Que aquilo que tiver De melhor Para a gente trazer E lutar Nós iremos fazer Porque em maior Ou menor grau Tudo aquilo Que a gente realiza Acaba sendo impactado E refletido Na vida das pessoas Que a gente ama É só, senhor presidente Muito obrigado Meu mais cordial Boa noite a todos Solicito ao secretário Que chame o próximo Vereador escrito Vereador Alexandre Escobate Com a palavra Vereador Alexandre Escobate Vossa excelência Dispõe de cinco minutos Para o uso da palavra Senhor presidente Novos vereadores Queria também cumprimentar Aqui o secretário jurídico JJ E se agradecer A forma que ele sempre Trata essa casa Sempre recebendo Os vereadores De uma forma Sempre cordial Obrigado Doutor Wagner José de Souza Com certeza A sua fala aqui Tem É um grande peso E vai repercutir Claro Em toda a cidade Em toda a região Senhor presidente Gostaria de ressaltar Também Que na semana passada Estivemos em São Paulo Onde nos Reunimos com o deputado Estadual Ricardo Madalena E com o deputado Federal Luiz Carlos Mota Ambos Do PL Do meu partido E nos Dois encontros Apresentamos Uma série De pedidos Que Estão atendidos Podem ser muito Assim Importantes Para Tupã Então aqui Esses Dois Deputados Têm sido Grandes parceiros É de Tupã E tem prestado Auxílio Sempre É que precisamos Por isso É preciso Reconhecer Esse trabalho E Vir aqui de público Dizer o nosso Muito obrigado E para E para Encerrar Presidente Eu gostaria De fazer Uma Menção A reunião Também Que fizemos Com Representantes Dos Trabalhadores Do Poder Judiciário Na pessoa Do Wagner José De Souza Onde nós Fomos Muito bem Recebidos Que vem Ele A Silvainer Que vem Liderando Com excelência Assim Um trabalho Estadual Contra A PEC 32 Que se aprovada Ela pode ser Extremamente Prejudicial Ao serviço Público Então como Servidor Público Eu entendo A importância Que tem A sua categoria E queria Que deixar Registrado Meu apoio A seu trabalho Que o Wagner Vem fazendo Em todo o estado De São Paulo E para finalizar Senhor presidente Eu gostaria Aqui de Que fosse Exibido Um vídeo Do Lineu Neves Mazano Que é Presidente Da federação Dos servidores Do estado De São Paulo Onde ele Onde ele Manda o recado Para Essa casa E para a população De Tupã Brasil Também diretor Nacional Da nova central Sindical Da área Do setor Público Presidente Da federação Dos sindicatos Servidores Serviços Públicos Do estado De São Paulo Venho aqui Agradecer O apoio Recebido Da câmara Municipal De Tupã Especialmente Na pessoa Do vereador Alexandre Escombate Que propôs Uma moção De repúdio A PEC 32 Essa proposta De emenda Constitucional Que vem Destruir Os serviços Públicos Atingindo Cada vez mais O interesse Da sociedade Que necessita Do serviço Público Então Na pessoa Do Wagner Do Sindicato União Também Do Silvio Do CPP Que é Da subsede Aí de Tupã Que também É diretor Da nossa Federação Nós queremos Agradecer A Câmara Municipal Também Na pessoa Da vereadora Silvia Vicente Que apoiou E está junto Com a gente Nessa luta Contamos com vocês Para que nós Possamos prosseguir Nessa luta E vencer Essas maldades Que vem Contra os servidores Públicos E contra O interesse Da sociedade Só para finalizar Eu queria Aqui também Destacar O apoio É da vereadora Cristina Vicente Também Que entrou Na luta Conosco Eu tenho certeza Que a fala Hoje Do Wagner E esses vídeos Vão repercutir Em todo estado Que já tem câmaras Que já estão Existem câmaras Que já estão Copiando A moção De Tupan Então Eu tenho certeza Que isso aí Vai repercutir Muito É senhor presidente Isso aí Obrigado Solicita ao secretário Que chame O próximo Vereador Escrito Vereadora Cristina Vicente Do Seis Hernandes Com a palavra Vereadora Cris Vicente Vossa excelência Dispõe de cinco minutos Para o uso Da palavra Boa noite Boa noite Nobres colegas Boa noite Presidente Senhores secretários Nobre vereadora Vereadores População Que nos assiste População Que também está No Facebook Nos assistindo Hoje Eu gostaria De Parabenizar O novo papai Não está aí O Ratano Dizer Dizer que é muito Importante Que a população Cresça Porque aí a gente Tem mais esperança No futuro E cada criança Que nasce É uma esperança Mais que a gente tem E gostei muito Da fala dele Quando ele diz Que sociedade Nós vamos deixar Para essas crianças Isso é uma coisa Muito importante Se pensar Cumprimento aqui O secretário Jurídico JJ Que veio nos prestigiar Essa noite O senhor Wagner Presidente do sindicato Pelas palavras Estamos juntos Viu Wagner Nessa luta Porque eu também Sou funcionária pública E eu sei Da importância Que Que tem Essa luta Tanto na questão Social Quanto na questão Do que Vai ser Oferecido Para a população Então é um Grande engano Nós estamos Sendo agredidos Constantemente O funcionário público É agredido Constantemente E como funcionária Pública Eu faço Minha parte Sei também Que muitos fazem A grande maioria São excelentes Funcionários E fazem O serviço público Fazem do serviço público Com serviço de excelência Então a gente Precisa acabar Um pouco Com essa falácia De que funcionário Público Não trabalha Ou faz um mau serviço Ele presta Um grande benefício Para a sociedade E a sociedade E a sociedade Só vai entender Isso se ela perder Se ela perder O funcionalismo público Nós que estamos Trabalhando Dedicados E Que fizemos Concurso público Passamos por um processo Seletivo Que nunca é fácil Nunca é simples Sabemos exatamente Onde nos aperta O calo Então estamos juntos Nessa luta Conte com o meu apoio Quero parabenizar O Alexandre Escombrate Vereador Que fez essa moção Que bom que fomos os primeiros Que somos os pioneiros No estado de São Paulo Somos os pioneiros Isso é muito bom Para a nossa Câmara Porque nós temos Uma visão de futuro Nós temos Uma visão Do que Pode acontecer Com a nossa sociedade E a gente tem Que prezar muito Por ela E trabalhar muito Para que as coisas Aconteçam da maneira certa Então Lucas Você chegou agora Mas eu estava Parabenizando O papaizinho novo Meus parabéns Que Deus abençoe muito Rafael E eu gostaria De falar também Tutu Acho que eu preciso De mais tempo Questão de ordem Seu presidente Disponibilizar mais Três minutos Para a vereadora Cris Concluir Sua fala Regimental Nossa senhora Dispõe de quatro minutos Para a conclusão Gostaria de falar Sobre Complementar O que o Ribeirão Falou Pegar um gancho Do que ele falou Sobre o meio ambiente E falar que nós Tivemos uma indicação Indicação Número 262 Pedindo A usina de compostagem Para a cidade De Utupã Quando a gente Fala em meio ambiente Nós falamos De um assunto De um tema Extremamente importante E que a maioria Das pessoas Não dão muita importância Mas que são Essa usina De compostagem Que nós solicitamos Que fosse indicado Ao nosso prefeito Caio Aoki Ela seria Uma parceria Com uma empresa Que traria O maquinário Então a prefeitura Não teria custo Com esse maquinário Essa usina Ela beneficiaria Agricultores familiares Porque a compostagem Ou seja A utilização Dos resíduos De podas De árvore Tanto da empresa Quanto Dos munícipes Tanto quanto Resíduos De alimento Das creches Escolas Municipais Que agora Nós estamos em pandemia Não temos Essa possibilidade Mas em breve Se Deus quiser Nós voltaremos A normalidade Entre aspas A gente não sabe Muito o que vai acontecer Mas a gente espera Que seja breve Então tudo isso Seria Seria um composto Que seria utilizado Para os agricultores Familiares Então nós teríamos Vários benefícios Um deles É não deixando Que esse resíduo Ele fique amontoado Lá num determinado local Que nós temos aqui Na prefeitura Que não serve para nada Ele fica amontoado Os galhos ficam lá E não tem serventia Então quando eles São compostados Eles vão voltar O ciclo vai se fechar Isso é Um dos pilares Da sustentabilidade Então se nós queremos Um mundo melhor Para os nossos filhos Lucas A gente precisa pensar No meio ambiente Porque ninguém come dinheiro Então nós precisamos Nos organizar E tomara que nós Sejamos A cidade Que esteja À frente Dessa mobilização Dessas questões ambientais E agora eu vou falar Sobre outra Propositura Minha Do Tutu É um projeto De resolução Para que aqui na Câmara Aconteça A semana do meio ambiente A sociedade Precisa discutir Eu tenho mais tempo? Presidente Queria solicitar Uma creche De mais dois minutos Regimental Mais três minutos A sociedade Precisa discutir As questões ambientais Mas para que isso ocorra Nós precisamos Dar espaço Para essa discussão E nada melhor Do que na Casa de Leis Nada melhor Do que na Câmara Para que a sociedade Possa discutir O futuro ambiental Do nosso município Eu creio que essas ações Que são pontuais Juntas Vão ser muito valorosas E aí a gente vai construir Um município Muito mais Ecologicamente Ambientalmente Sustentável E falo mais uma vez Que tomara Que nós sejamos Os pioneiros Que nós estejamos Sempre à frente Nessa Nessa situação Agora eu vou falar Sobre um outro tema Que é sobre a indicação Que eu fiz juntamente Com a Claudinha Não foi hoje Mas eu quero falar Sobre esse tema Porque é uma questão Muito importante De saúde pública E para as mulheres Que é sobre A indicação Que a gente solicitava Ao prefeito Que dispusesse Absorvente Nas cestas básicas Eu estava ali Conversando Com uma amiga minha Agora mesmo E ela falou assim Cris As pessoas não Têm o que comer Imagina as mulheres Terem dinheiro Para comprar absorvente Então são pessoas Carentes E isso iria Beneficiar Uma quantidade De famílias De mulheres Muito grande No nosso município Então nós solicitamos Mais uma vez Que tenha esse olhar Algumas campanhas Foram feitas Esse fim de semana Pedindo doação De absorvente Para as famílias Carentes Para mulheres Carentes E nós solicitamos Mais uma vez Encarecidamente Que olhem para a mulher Que olhem para a saúde Da mulher Não vamos fingir Que nada está acontecendo Porque está acontecendo Muita coisa E a gente precisa Se mobilizar Obrigada Bom, então Eu só quero Eu só quero agradecer Então Por todas as falas Que eu tive aqui Com relação Ao meio ambiente Que eu pedi A discussão Nós estamos com Esse projeto de resolução Da mulher Da questão da saúde Da mulher Eu e a Claudinha Nós estamos trabalhando Em muitas questões Nós estamos à frente De várias situações Para beneficiar E para criar Políticas públicas Para as mulheres Do nosso município Vereadora A senhora me concede Uma parte? Sim Na verdade Só para falar Que a campanha Realizada no final De semana De arrecadação De absorventes Foi uma iniciativa De um grupo de meninas Ainda na idade estudantil Do Interacto Clube De Tupan Vanuíri E se a senhora E a vereadora Claudinha permitirem Acho que seria interessante Uma reunião Junto com elas Até para falar um pouquinho Sobre essa pauta de mulheres Mulheres na política Saúde pública Voltada para a mulher Se as senhoras Me autorizarem Eu poderia intermediar isso E trazê-las para conversar Com as senhoras Acho que é importante Tem tudo a ver Senhor presidente Mais um minuto Para concluir Eu acho que tem tudo a ver Com a pauta Que as vereadoras Estão trazendo E me coloco A disposição Para lutar junto Com as senhoras Nesse sentido Muito obrigado Mas eu e a Claudinha Estamos à disposição Sim Que bom que você Nos convidou Vai ser um prazer E muito necessário Obrigada Bota a palavra Solicita ao secretário Que chame o próximo Vereador escrito Vereador Paulo Henrique Andrade Com a palavra Vereador Paulo Henrique Vossa excelência Dispõe de cinco minutos Para o uso da palavra Presidente Demais vereadores População Que nos prestigia Para começar o assunto Falar um pouquinho Agradecer novamente Ao líder Tutu Sobre a indicação Da questão Da retomada De termos aqui Um aterro sanitário Na nossa cidade É realmente Muito importante Isso para o nosso município Vimos Que lá atrás Como o próprio Vereador Ribeirão Comentou Uma forma Muito De baixa eficiência Com o controle E com o cuidado Com aterro sanitário Aqui do nosso município Que poderia estar Sendo utilizado Por muito mais tempo Mas que infelizmente Por falta de gestão Falta de cuidado Na gestão do Ricardo Nós acabamos Tendo a sua vida Sua vida útil Realmente Tomada E hoje Temos que utilizar De levar O nosso lixo Aqui do nosso município Para o município De Coatá Um custo Superior a 300 mil reais Mês 300 mil reais Mês É muito dinheiro A gente pede Realmente Que o Caio Veja essa questão Com a retomada Aqui do Do próprio aterro E principalmente Que a gente possa Terceirizar Essa questão Aqui A gente vê municípios Aqui Do nosso entorno Como São Paulo Cidade Grande Até mesmo Aqui Coatá Que é um exemplo Para nós Onde toda a região Acaba levando O seu lixo Para lá E onde isso Realmente É feito Para uma empresa Privada Com muito cuidado Com muito cuidado Seguindo todas As regras E também Trazendo dividendos Até mesmo Para o próprio município Através dos impostos Então É dessa forma Que a gente vai conseguir Fazer uma gestão Eficiente E trazer também Recursos Para o nosso município Falar também De uma indicação Minha Da Claudinha E também Da professora Cris Sobre a questão Dos absorventes Íntimos Para as meninas E mulheres Nos PSFs Da nossa cidade Tive a grata Honra De participar Lá do Interacto Do Tupan Vanuiri Junto com a Duda Junto com a Julie Onde presenciei Numa reunião Elas comentando Dessa campanha De arrecadação Que frisa Que foi feita Por elas Meninas Até 17 anos Antes de completar Os 18 Meninas Que Incomodadas Com a falta De política pública Voltada Para essas meninas E mulheres Aqui do nosso município Reivindicaram Uma ação Junto ao Rotaracto Junto ao Rotary E junto ao Rotary Vanuiri E o Tupan E o Cangangues Para fazer Essa campanha De arrecadar Absorventes íntimos Aqui no nosso município Foi feito Nesse sábado Vai se repetir Mais vezes Aqui O próprio Ratano É Companheiro De Rotary Também Do Rotaracto Vanuiri Participa também O Chigueiro Também Participa Com muita força O próprio Marcos Também participa Com muito afinco E eu acho que é dessa maneira Que a gente vai conseguir trazer Cada vez mais Esses jovens Inseridos dentro Da política Inseridos dentro Dos problemas sociais Tutu Você não é rotariano Fui interactiano Fui interactiano Então ele sabe Está na veia Só para você ver Nós temos aqui Na nossa Câmara Marcos Gasparetto Ratano Eu Chigueiro E o prefeito Caioque Sendo Rotariano Aqui E participando Das decisões Da nossa cidade E essas meninas Nada mais do que justo O trabalho que elas estão fazendo Fizemos uma reunião Com a secretária Patrícia Que gostou da ideia Ficamos de sentar Novamente Presidente Eu sou o próximo Eu sou líder De bancada Gostaria de requerer Mais Três minutos Quatro minutos Para concluir Minhas falas Regimental Vossa excelência Tem cinco minutos Obrigado Eu vou esperar Dar o tempo Bora Agora vai Então nessa forte A Duda E a própria Julie Fizemos essa reunião Junto com a secretária Que se mostrou Muito solista Sentando com o Caio Para ver De que forma Nós poderíamos colocar Não só nos PSF Mas também Principalmente Cris e Cláudio Que a gente pudesse Colocar isso Nas cestas básicas Doadas Pelos SEMAS Para as mulheres Que precisam A gente sabe Que quando uma mulher Precisa de uma cesta básica Para alimentar os seus filhos É bem provável Que essa parte íntima Dela Deixa de lado também Fique de lado também Então Nada mais Do que pensar Por esses olhos De ter esse olhar Dessa questão Da vulnerabilidade De também Colocarmos isso Essa questão Na mesa Junto com a secretária Que se mostrou Muito solista Sobre esse assunto E sentando Com o próprio Caio E com as meninas Do Interact Fazer essa campanha Acontecer Parabéns Mais uma vez A Duda E aqui A todo mundo Do Interact Do Tupan Vanuide Falando um pouquinho Também dessa reunião Que eu tive Com o secretário Zé Vinagre Na semana passada Ele passou aqui Por ofício Onde vão ser plantadas As árvores Agora aqui No nosso município De acordo com o TAC Com o termo De ajuste De conduta Que o Caio Possui Junto com a promotoria Nós estamos falando Que no início Vamos plantar Mais de 2.500 Árvores Chegando No segundo momento Mais 2.300 Chegando ao todo 4.500 Árvores plantadas Aqui no nosso município De Tupan Da mesma forma Que a gente cobra A gente também Tem que vir aqui Para benizar Quando há Um trabalho Sendo feito Relacionado A essa questão Tão importante Que é o meio ambiente Para frisar A Secretaria Mandou aqui Que serão plantadas As ruas Primeiramente Nas ruas Piracuaras Macus Borebis Itapicurus Timbiras E Tupinambaras Até Lelupisa A Prefeitura Vai fazer A marcação Onde vão ser Essas árvores E depois Vai ter o plantio Pela própria Prefeitura O que a gente pede É que a população Se conscientize E cuide Dessas árvores Para que a gente possa Ter realmente Cada vez mais Uma cidade Arborizada Uma cidade Com mais árvores Com mais Cuidado com o meio ambiente Que é dessa forma Que a gente vai trazer Uma sociedade E um meio ambiente Cada vez melhor Seria mais ou menos Isso que eu teria Para falar Presidente Volta a palavra Solicito ao secretário Que chame o próximo Vereador escrito Vereador Israel Veloso Da Silva Neto Com a palavra Vereador Israel Tutu Vossa Excelência Dispõe de cinco minutos Para o uso da palavra Senhor presidente Nobres pares Mesa Presidida Pelo Eduardo Aquele da Mitso Pastor Eliezer Ninha Fresneda Vereadoras População Que nos prestigia Através da plenária Também quero Parabenizar E agradecer Pela presença Do presidente Do sindicato Dos servidores Do judiciário É uma nobre Atitude Vir até a cidade Que fomentou isso Começou esse trabalho Então quero desde já Também agradecer Aos vereadores Cristina Vicente E também ao Alexandre Que encabeçaram Com algumas atitudes E com os trabalhos Aqui da Câmara Levando o nome de Tupã Por essa Árdua jornada E também os vereadores Que puderam contribuir Com a confirmação Com a aprovação Das moções E também Dos seus trabalhos Senhor presidente Vem aqui hoje Falar sobre um pouco Do trabalho Que anos atrás Foi uma dificuldade Em nosso município Que é a dengue Alguns anos atrás Nós passamos Por um período Cavernoso Um período Conturbado Em nossa cidade Onde tivemos Vítimas fatais Óbitos Por aquela doença Que nos Insolou Em nossa cidade E tivemos A grata surpresa Nessa semana Na verdade Na data de hoje O prefeito Do Caia Oc Junto Com sua equipe Parabenizando A equipe Da dengue Encabeçada Pelo servidor Marcos De Barros O nosso Marquinho da dengue Pelo trabalho Que ele tem feito Ali Isso tudo É fruto De um planejamento Sabemos Sabemos que no passado Naquele período Obscuro Que nós Passamos Parecia aquele time De futebol De criancinha Onde a bola rolava Apagava fogo Juntava aquele grupinho Mas com planejamento Ele pôde Construir Realmente Uma equipe Para poder Tirar essa doença Da nossa cidade Se não tirar De fato Mas pelo menos Trazer Maestria Trazer um pouco mais De equilíbrio Nessa parte sanitária Então parabéns Marquinhos da dengue Parabéns Prefeito Caiaoc Vice Renan Potelli E toda a sua equipe Senhor presidente Também quero falar Sobre um assunto Mas Eu acho que o meu tempo Já está esgotando Solicitar mais dois minutos Na qualidade de líder Regimental Vossa excelência Em dois Três minutos Como a população Já tem visto Uma das pautas Que nós temos Trabalhado aqui Frente A Câmara Municipal De Tupã É a questão Do ambiente A questão ambiental E hoje Através da indicação 372 2021 Da nossa bancada De autoria Da nossa bancada Mas subscrita Porque a gente Precisa salientar E apontar Que é um trabalho De todos os vereadores Para cuidar Da nossa cidade Então no passado Tivemos Alguns acontecimentos Onde o nosso Aterran sanitário Por falta de manutenção E planejamento Foi obstruído Sem poder caminhar Sem poder Realmente fazer Os despejos Necessários ali Tanto ecológico Fazer separação De lixo Mas quando o prefeito Caiaoque Assumiu o comando Da prefeitura De Tupã Ele pôde realmente Pensar Ele fez cálculos Conversando com A estrutura ali Em Coatá O projeto inicial Era que Tupã Fosse responsável Por um transbordo Regional Não era só Para fazer Esse transporte De lixo Até Coatá O projeto inicial Era para fazer Um transbordo Em nossa cidade Onde outros municípios Pudessem Colocar em nossa cidade E Tupã Ser referência E fazer de forma Ecológica De forma correta Então Coatá Pulou fora Desse projeto Fazendo que Tupã Pagasse Esse custo Excessivo De 300 mil reais Com o transporte Mas o prefeito Caiaoque Mais uma vez Com sua equipe jurídica Com sua equipe de finanças Está cuidando disso Agora provando Aqui pelos vereadores Sentaremos Na próxima semana Com o secretário José Vinagre Com o prefeito Caiaoque E com sua equipe Para tentar trazer Essa solução Essa solução Que nós indicamos Hoje aqui A nossa bancada E também os vereadores Para que a gente possa Fazer a aquisição De uma nova célula Para que Tupã Possa fazer o despejo Correto Dessa parte sanitária Tupã foi referência Nacional Na questão que tange A sustentabilidade A questão do lixo Ambiental Nos anos 90 e 2000 Está aqui o nosso secretário Jurídico Que pode contribuir Muito com essa esfera Pode contribuir Com Tupã Tupã foi referência Nos anos anteriores Nem pontuação Tivemos no verde e azul E com certeza Nesses próximos anos A partir deste ano Com certeza Terão pontuação necessária Para que Tupã Possa ser referência No verde e azul E também Na questão do turismo Porque isso abrange tudo Uma cidade limpa Uma cidade que cuida Da sustentabilidade Que cuida do ambiental Que cuida do seu povo Então nós vamos para frente Conte conosco A população Conte conosco O prefeito E sua equipe Nós lutaremos Para uma cidade Organizada Sustentável E uma cidade Onde a gente possa Realmente morar E viver com nossas famílias Muito obrigado Era só isso Presidente Volto a palavra Solicito ao secretário Que chame o próximo Vereador escrito Vereador Pastor Eliezer Com a palavra Vereador Pastor Eliezer Vossa excelência Dispõe de cinco minutos Para o uso da palavra Senhor presidente Questão de ordem Questão de ordem Vereador Alexandre Escobar Eu gostaria de ceder Mais cinco minutos Para que o vereador Possa concluir O seu pensamento Regimental Vossa excelência Dispõe de dez minutos Senhor presidente Eduardo Aquiles da Mitsu Segundo secretário Heleninha Fresneda Vereadoras Vereadores Público que nos acompanha Aqui da nossa galeria Doutor JJ Que é o nosso secretário De assuntos jurídicos Também cumprimentar É o senhor Wagner Que é aí do sindicato Dos servidores Que tem junto com os vereadores Trabalhado em prol da defesa Dos interesses dos funcionários públicos Que é muito justo Parabéns pela luta Pelo trabalho dos vereadores Que estão enganjados nessa missão É o senhor Wagner também Que vem nos prestigiar E trazer uma palavra É Prestigiando a nossa câmara Os vereadores E a cidade de Tupã Quero cumprimentar também É Todos os funcionários Cumprimentar o público Que nos acompanha Através da TV Câmara Da internet Mais uma vez Nosso sincero boa noite É Senhor presidente Eu Sempre defendi Que nós precisamos defender Aqueles que são de casa Nós precisamos valorizar É Aquilo que nós temos Na nossa casa E Eu queria Prestigiar os atletas Da nossa cidade É A nossa equipe de atletismo A Buf E Iglesias E Semer Tupã Que disputou O campeonato paulista De atletismo Na categoria Sub-18 Na cidade de Campinas Nesse final de semana Conquistando aí O segundo lugar Por equipes No masculino Como atleta Gustavo Felipe Sendo premiado Como atleta Destaque da competição Por ter vencido As provas Dos 800 1.500 E 3.000 metros rasos Estabelecendo O seu recorde Pessoal Nas três provas E garantindo A liderança Do ranking nacional Nos 3.000 metros rasos Que bom Que bom Que nós temos Atletas Despontando Aqui Na nossa cidade E eles foram Reconhecidos Também Através de uma matéria Que foi feita E eu queria Uma forma De homenagem Retransmitir Essa matéria Que foi feita Mostrando aí A vitória Dos atletas De Tupã Vamos então Assistir Esse vídeo E ontem Em Campinas Foi dia de provas Do campeonato paulista Sub-18 De atletismo É Aqui ó Não é só futebol não E os jovens Foram pra pista Inspirados Pelos jogos olímpicos E pelo Alisson dos Santos O nosso medalhista De bronze Olha o que a gente aprontou O centro esportivo De alto rendimento Em Campinas Se transformou Numa potência 289 participantes De quatro estados Buscaram as melhores marcas Em 23 modalidades No campeonato paulista Sub-18 De atletismo A importância Dessa competição É que ela é Uma vitrine Para esses jovens Atletas Se desenvolverem E mostrarem Para as suas cidades Para as suas equipes O valor que eles têm O potencial que eles têm E quem sabe aí Muitos deles Cheguem às grandes competições Internacionais Essa é a primeira competição Que esses jovens talentos Participam Depois das Olimpíadas De Tóquio Pisar na pista de novo Tendo visto Tanta inspiração Só é ainda melhor Quando um medalhista Brasileiro Diz pra eles Olho no olho Que é possível Chegar lá também Queria mandar mensagem Pra vocês Falar que Confie As pessoas que trabalham Com vocês Acredite Nos seus sonhos Que vocês são capazes De conquistar Tudo o que vocês quiserem Me inspirou Com um motivo Para não desistir Me inspira bastante Correio Nas Olimpíadas Alisson dos Santos Ganhou o bronze Nos 400 metros Com barreiras E fez a melhor marca Da vida dele 46 segundos E 72 centésimos Eu também comecei A mesma situação Com vocês E hoje Junto com a minha equipe E todos que trabalharam Comigo E chegar ao pódio olímpico E dizer que vocês também podem É o meu sonho Ser assim Com a Atleta olímpica A gente fala e fala Capaz A gente é capaz Letícia está no caminho Chegou aqui como o segundo lugar No ranking estadual Dos 400 metros Com barreiras A prova foi apertada Mas ela conseguiu Assumiu a liderança E bateu a marca De 1 minuto E 44 centésimos A gente andou treinando Bastante essas semanas Não estava conseguindo encaixar Mas também não consegui Encaixar muitas Mas pelo tempo que eu fiz Eu gostei Letícia Que tem 17 anos Faz parte de um projeto Desenvolvido Pelo Núcleo de Alto Rendimento Na capital paulista É um incentivo também Para os pais falarem Pô, vale a pena o esporte É sofrido A criança tem que se abdicar De muita coisa Porque a vida de um atleta Não é uma vida comum Não dá para ficar indo em festa Todo fim de semana Não dá para ir para a baladinha Dos amigos Mas é um caminho importante Saudável E onde elas Não sei se terminou Todos os atletas Que hoje são famosos Com certeza Começaram aí Nessas bases E com certeza Nós teremos Está passando ali Mais algumas fotos Deles lá Que foram campeões Parabenizar aí O Sidney Que faz um trabalho Que essa meninada É um paizão para eles Parabéns Sidney Parabéns ao Luiz Alves Também que está correndo atrás Apoiando esse atletismo Eles treinam aqui Nas quadras Eles treinam nos campos Nas pistas Que não são ainda ideais Mas é na dificuldade Que eles se superam E quando chegam Numa pista profissional Eles se superam Trazendo os resultados Para a nossa cidade Parabéns a todos os atletas Da nossa cidade De Tupã Que representou E muito bem A instância turística De Tupã Senhor presidente Eu quero falar sobre Uma indicação que eu fiz Ao senhor prefeito Municipal Caio Cange Pardo Pardo AOC E também ao secretário De Desenvolvimento Econômico Senhor Newton Takahara A necessidade e conveniência De se efetuar esforços Políticos e administrativos Objetivando a reforma A retomada Perdão Para a prefeitura Municipal de Tupã Através do procedimento Adequado De área De terreno cadastrada Nesta municipalidade Que antes era utilizada Pela empresa Pilão Amidos Situada na vicinal Tupã-Quatá Sem número Vila Santa Terezinha A fim de que a referida Área possa ser Utilizada por nova empresa No ramo de fecularia Ou outra atividade Que promove empregos E renda Para o nosso município É de reconhecimento De todos Que a empresa Que foi instalada No terreno citado Encerrou suas atividades Comerciais No entanto Aqui em nosso município Existe uma grande demanda Uma grande Área de plantio Do cultivo Da mandioca Sendo necessário Então a escoação E venda da mesma Para outra cidade E nós tendo aqui Uma fecularia Naquele espaço Vai facilitar Aí Economizar Para os nossos produtores Para que não tenham Que escoar E mandar para outra cidade A sua produção Sabemos que já está sendo Cogitado Nosso secretário jurídico JJ Já está trabalhando Em cima disso Para que nós possamos Reaver Essa Essa área E assim Convidar empresas Para que possa se instalar Na nossa Na nossa cidade Para trazer emprego E renda Para a cidade De Tupã Bom, senhor presidente Eu tinha mais dois assuntos Para falar Mas eu volto depois Na explicação pessoal Boa noite a todos Solicito ao secretário Que chame O próximo vereador Escrito Vereador Renato Fresneira Del Morim Com a palavra Vereador Renatinho Da garagem Vossa silência Dispõe de cinco minutos Para uso da palavra Boa noite Senhor presidente Primeiro secretário Pastor Eliezer Segundo secretário Ninha Fresneira Boa noite Boa noite às vereadoras Vereadores A todo o público Que nos assiste Pela TV Câmara Portal Mais Tupã JJ Meu mais cordial Boa noite Eu que Eu além de Fazer meus pedidos Minhas indicações E eu também gosto De agradecer E hoje eu vim aqui Agradecer Ao senhor Ao senhor Ao senhor Prefeito Caioque Ao senhor Vice-prefeito Renan Pontelli Ao senhor Valentim Bigeschi Por ter atendido Uma indicação Em que eu Junto em parceria Com o Brito Fizemos Para que seja Feita a sinalização No bairro São Martim Onde Ali Foi feita toda a sinalização No solo Com placas E que ali havia Estava acontecendo Vários acidentes E os munícipes Me procurou Conversou Com a gente A gente fez A sindicação Fez esse pedido E o prefeito Prontamente Nos atendeu Queria agradecer Também Aos colaboradores Que foram lá Que A gente foi Junto lá Acompanhou Essa sinalização Quero agradecer Ao Luiz Henrique Ao Cícero Ao Vanderlei O Valentim O Bigeschi O Rogério Toda a equipe De trânsito E obras Que foram lá Executar Essa sinalização Então Fica aqui O meu agradecimento Que além de a gente pedir Também temos que agradecer O meu muito obrigado Solicito ao secretário Que chame O próximo Vereador Escrito Vereador Marcos Rogério Gasparetto Com a palavra Vereador Marcos Gasparetto Vossa excelência Dispõe de Cinco minutos Para o uso Da palavra Boa noite Presidente Membros da mesa Demais vereadores E vereadoras População que nos assiste E a população E os demais Que estão na tribuna Aqui no plenário Bom O nosso jurídico O que que acontecia Que a gente estava gastando Tanto Com esse lixo Prefeito Caio Renan Pontelli Nosso vice Já estava em reuniões Com o Zé Blanco Que tem uma área De 10 mil 10 alqueiras de terra Do lado E ele já estava Em negociação Para fazer um desapropriamento Para esse indivíduo Então A economia O que que a prefeitura Tinha Se fazia o transbordo Aqui na cidade Seria mais barato Para a prefeitura Esse transbordo Ele vinha O lixo da região Toda Herculândia Herculândia A CRI Podia Deixar esse lixo Aqui em Tupã E depois Coatá Recolhia E levava Para Coatá Porque Coatá Ele é terceirizado Esse serviço É que nem O nobre vereador Diz O Ribeirão Lixo É dinheiro Por que será Que essa empresa Compra o lixo Porque não é ruim Então O que que o Caio fez Hoje Pagar A prefeitura Paga 90 reais A tonelada Leva 60 toneladas Por semana Só que não é viável Para a prefeitura Levar Esse lixo Para Coatá E essa empresa Quando começou A pegar esse lixo De Tupã Ela Combinou E acertou Que ia fazer Esse transbordo Não foi cumprido E agora O Caio já está Em negociação Com a área E espero Ele atender A nossa indicação E Resolver Esse problema Tão grave Que tem A nossa cidade Claro A partir do momento Que o prefeito É eleito Ele herda Coisas ruins Faziam mutirões Nas outras gestões Jogava tudo No aterro O aterro Não aguentou Não compactou E hoje Está ali Aterro É filho Aterro Você vai ter que cuidar dele Muitos anos Se não Se não Vem multa Se não vem multa Da CETESB Obrigado Solicito ao secretário Que chame O próximo Vereador Escrito Se não Se não Há mais Vereadores Inscritos Não Há mais Vereadores Inscritos Declaro Encerrado O expediente E iniciamos A ordem Do dia Solicita Ao secretário Que proceda A leitura Dos projetos Constantes Da pauta Senhor presidente Temos três projetos Na ordem do dia O primeiro projeto É o projeto De lei complementar 13-2021 De autoria Do prefeito municipal Que acrescenta Parágrafos Ao artigo primeiro Da lei complementar 285 De 2014 Que dispõe Sobre a ajuda De custo Para alimentação Em primeira discussão O projeto De lei complementar 13-2021 De autoria Do prefeito Municipal Ninguém querendo Discutir Colocamos Em votação Os que forem Favoráveis Permaneçam Como estão Aprovado Por todos Também de autoria Do chefe Do poder executivo Projeto De lei 40-2021 Autoriza A abertura De crédito Adicional Especial De 70 mil Reais Para atender Necessidade Orçamentária Do fundo Municipal De assistência Social Com recursos Repassados Pelo governo Federal Cogitando A aquisição De equipamentos E materiais Permanentes Destinados A associação De pais Amigos Dos excepcionais De dupan Apai E da outras Providências Em primeira Discussão O projeto De lei 40-2021 De autoria Do prefeito Municipal Pela palavra Presidente Pela discussão Vereador Marcos Gasparetto Já fiz Meus cumprimentos Né Esse 70 Tem que ir Na tribuna Vossa excelência Dispõe De 3 Minutos Para uso Da palavra 5 Presidente Só quero Esses 70 mil reais Do deputado Mota Apai Está precisando Muito De um veículo E peço A todos os vereadores Que aprove E agradecer O deputado Que está sempre Presente Aí Na nossa cidade E ajudando As entidades Esse Veículo Que a pai Decidiu Até Comprar um veículo Vai ser de bom uso Para a entidade Obrigado Continua em primeira discussão Projeto de lei 40 2021 De autoria Do prefeito Municipal Ninguém querendo discutir Colocamos Em votação Os que forem Favoráveis Permaneçam Como estão Aprovados Por todos O último projeto Da ordem do dia É de autoria Dos direadores Cristina Vicente Do Seis Fernandes E Eduardo Alexandre Sanches Projeto De lei 41 2021 Que dispõe Sobre o prazo De validade Do laudo médico Pericial Que atesta O transtorno Do espectro Autista Para o sim Que especifica Para o sim Que especifica Em primeira discussão Projeto de lei 41 2021 Pela discussão Senhor presidente Pela discussão Vereadora autora Vossa excelência Dispõe de cinco minutos Bom Já fiz os cumprimentos Eu gostaria De falar Sobre o projeto De lei Da minha autoria E com a autoria Do nobre vereador Duda Serve festa Esse projeto de lei Nós pedimos Que haja Que a validade Do laudo Das crianças Com espectro Autismo Ela tenha Prazo Indeterminado Para o nosso município Serão beneficiadas Pelo menos 70 famílias Que tem crianças Com autismo O que é o autismo? O transtorno Espectro Autista Ele se caracteriza Por alterações Qualitativas Na comunicação Na interação Social Ou emocional Alternativo No uso Da imaginação E comportamentos Repetitivos Isso caracteriza Essa criança Esse diagnóstico Ele traz A criança Para Ela fica sendo Considerada Como uma criança Com deficiência Essa deficiência Ela causa Muito transtorno Para os pais Causa Transtorno Para a criança Porque A sua vida Em sociedade Ela fica Comprometida Por conta Dessas Manifestações Que ela Essas interações Sociais Que ela Fica impossibilitada De fazer Existem alguns Graus Desde o mais leve Até o mais severo Então é uma criança Que precisa ter Um acompanhamento Os pais Eu considero Que são pais São heróis Por ter Ter uma criança Dessa São abençoados Também São pessoas Muito abençoadas Mas que também Assim como toda A população Necessitam de políticas Públicas Que os acolham Essa seria Uma possibilidade Para que esses pais Essas famílias Não tenham que fazer Sempre laudos médicos Para ter algum benefício No estado Esses laudos Eles teriam Um prazo Indeterminado Não significa Que eles Fariam Que eles não fariam Mais laudo médico Esse laudo médico Ele é um laudo caro Necessita De várias Especialidades Para que ele seja Concretizado Isso não é barato Então a família Já conta Com essa Possibilidade De ter que pagar Laudo Todas as vezes Às vezes Com três meses Ele precisa fazer um laudo Com seis meses Às vezes Uma vez por ano Dependendo do que ele precisa Isso facilitaria muito A vida desses familiares Eu quero cumprimentar Eu esqueci de cumprimentar Aos pais Que estão Vendo aqui Pelo Facebook São várias famílias Que estão assistindo E que estão Aguardando Ansiosamente Pela votação Desse projeto de lei Que as beneficiaria O autismo Ele é uma situação É um estado Permanente do indivíduo Esse indivíduo Ele não deixa de ser autista A partir do momento Que ele é laudado Com esse transtorno Importante também Reafirmar Periodicamente A existência Dessa condição Que acompanhará Esse indivíduo Por toda a sua vida E essa burocratização Ela é desnecessária Porque ela vai contra A acessibilidade De inúmeros pacientes Aos seus direitos Mais básicos Por isso nós pedimos Aqui Para que os nobres Vereadores E a nobre vereadora Recebam esse projeto Com bastante carinho Para auxiliar Todos esses familiares Que necessitam realmente Para que esse laudo Ele tenha essa validade Por um prazo indeterminado Vereadora Me dê uma Eu como Presidente da PAI Licenciado Quero parabenizar Esse projeto Da vereadora Cristina Porque essas mães São guerreiras Essa lei Aprovada aqui Pelos nobres vereadores Vai ajudar muito Essas mães E a vida Dessas crianças Obrigado Vereadora Parabéns mesmo Pela Essa atitude Obrigada Também quero Mandar um abraço Carinhoso A Karina E todas as mães Que estão Ansiosas Torcendo para que Essa lei Que esse projeto de lei Realmente seja votado Favorável Aqui pelos nobres Vereadores E vereadora Continua em primeira discussão Projeto de lei 41-2021 De autoria Dos vereadores Cristina Vicente dos Reis Fernandes E Eduardo Alexandre Sanches Ninguém querendo discutir Colocamos em votação Os que forem favoráveis Permaneçam como estão Aprovados por todos Não havendo mais expedientes A serem analisados Na hora do dia Declaramos as mesmas Encerradas E iniciada a explicação Pessoal Com a palavra Vereador Pastor Eliezer Vossa excelência Dispõe de cinco minutos Para o uso da palavra Obrigado 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 Sr. Presidente Como já fiz os cumprimentos Gostaria de ir direto Ao assunto Que ficou restando Eu falar aqui na tribuna Eu queria parabenizar A iniciativa Do prefeito Caio Aoc E também Do nosso vice Renan Victor Pontelli Por requerer Retomar aí O aterro sanitário Realmente Como já foi falado Aqui pelos nobres Pares A Tupan Sempre foi uma referência Na questão da reciclagem De todo tipo De lixo E já tivemos aqui Muitos resultados Bons Infelizmente Nos últimos anos O aterro foi deixando De ter A sua O seu acompanhamento Como deveria ser Onde foi jogado Todo tipo de lixo Lá E tivemos problemas sérios Nos últimos anos E onde não havia Tempo hábil Para poder Fazer Novas células Portanto Foi enviado o lixo Para Coatá Agora não Compensa mais Como já foi falado Aqui E o prefeito E o prefeito Está tomando a iniciativa De adquirir Uma nova área E fazer aí Novas células Para que nós Para que nós possamos Continuar Deixando o lixo Por complicação Do pós-covid Eu peço A secretaria de saúde Do nosso município Ao nosso prefeito Municipal Para que possa Fazer mais Campanha De divulgação De como cuidar Da saúde Pós-covid Nós estamos Perdendo Vidas Muitas vidas Estão sendo Ceifadas E nós precisamos Intensificar Explicar Para as pessoas Que elas precisam Fazer exames Pós-covid Precisamos Orientar Facilitar Nos postos De saúde Fazer uma campanha Porque Nós temos visto Que Muitas pessoas Têm sofrido Infarto Derrame E Enfim Isso É muito triste Você vencer O covid E depois Por complicação Desse vírus A pessoa Ser surpreendida Por uma outra Fatalidade Então Eu tenho feito Esse trabalho Pedido Para que seja Feito um trabalho Mais intenso Na questão Do pós-covid Orientando A nossa população Queria falar Também Senhor presidente Sobre Hoje nós estamos Tendo a liberação De muitos Muitos locais Já vimos aí Estamos tendo Liberação Do esporte Restaurantes Enfim Vários setores Da economia Já está sendo Retomado Já falei Com o nosso Secretário João José A possibilidade De nós começarmos Retomar também A questão Das chácaras Nós estamos Tupanta Fazendo um trabalho Gradativo Mas a partir Dessa quarta-feira Com certeza O governador Vai se pronunciar Vai liberar Mais coisas Ainda E hoje Nós temos Uma demanda Muito grande De chacras Então é preciso Ser feito Um trabalho Para que essas chacras Possam começar A se movimentar Também Não estou dizendo Fazer festa Com 100, 200, 300 Pessoas Numa chacra Mas que comece A ser retomada De uma forma gradual Como está sendo feito Com os salões De festa Que isso seja feito Também com as chacras Que eles façam Um cadastro E a limitação De pessoas Mas que possa Começar A retomar Também essas atividades Na chacra Porque muitas pessoas Têm O seu estabelecimento Ali E precisa Ganhar Pelo menos Para a manutenção Da chacra E hoje Ainda estão impedidos 100% Não pode ainda Fazer nenhuma atividade Em chacras Então eu quero Levantar essa bandeira E pedir Para o nosso prefeito O nosso secretário jurídico Para que comece A fazer um trabalho Em cima disso Claro Com muita responsabilidade Mas que comece A liberar também Essas atividades Das chacras Que muitas pessoas Têm procurado Acredito que não só eu Mas muitos vereadores Para que seja então Retomada As suas atividades Era só isso Senhor presidente Volto a palavra A palavra Continua em explicação Pessoal Ninguém mais Querendo fazer uso Da palavra Em explicação Pessoal E concluída A votação Dos projetos Constavam da pauta Nos termos Do artigo 157 Do regimento Interno Convocamos Uma sessão Extraordinária A ser realizada Logo após O termo Dessa Para apreciarmos Em segunda discussão Os projetos De lei Complementar 13 2021 E os projetos De lei 40 e 41 2021 Louvado Seja o nosso senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Louvado Seja o nosso senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Havendo coro Regimental Sobre a proteção De Deus Damos início A presente Sessão Extraordinária Convido o senhor Vereador Israel Tutu A fazer a leitura Do versículo Da bíblia sagrada Senhor presidente Nobres pares Regimental Farei uma citação Bíblica No livro de Lucas Capítulo 9 Versículo 23 E 24 Já dizia a todos Se alguém quiser Vir após mim Assim mesmo Se negue Dia a dia Tome a sua cruz E siga-me Pois quem quiser Salvar a sua vida Perderá Quem perderá vida Por minha causa Esse salvará Palavra do senhor Solicita ao secretário Que proceda A leitura Dos projetos Constantes Da pauta Primeiro projeto Projeto de lei complementar Treze dois mil e vinte e um De autoria do prefeito Municipal Acrescenta parágrafos Ao artigo primeiro Da lei complementar Dois oito cinco De dois mil e quatorze Que dispõe sobre a ajuda De custo para a alimentação Em segunda discussão Projeto de lei complementar Treze dois mil e vinte e um De autoria do prefeito Municipal Ninguém querendo discutir Colocamos em votação Os que forem favoráveis Permaneçam como estão Aprovados por todos Também de autoria Do prefeito municipal Projeto de lei Quarenta dois mil e vinte e um A autoriza Abertura de crédito Adicional especial De setenta mil reais Para atender A necessidade Orçamentária Do fundo municipal De assistência social Com recursos Repassados Pelo governo federal Cogitando A aquisição De equipamentos E materiais Permanentes Destinados A associação de pais Amigos dos excepcionais De Tupã A Pai E da outras providências Em segunda discussão Projeto de lei quarenta Dois mil e vinte e um Do prefeito municipal Ninguém querendo discutir Colocamos em votação Os que forem favoráveis Permaneçam como estão Aprovados por todos Projeto de lei quarenta e um Dois mil e vinte e um Dispõe sobre Prazo de validade Do lado médico pericial Que atenta o transtorno De espectro autista Para os fins que especifica A autoria Dos vereadores Cristina Vicente Dos seis Fernandes E Eduardo Alexandre Sanches Em segunda discussão Projeto de lei quarenta e um Dois mil e vinte e um De autoria dos vereadores Cristina Vicente Dos seis Fernandes Eduardo Alexandre Sanches Ninguém querendo discutir Colocamos em votação Os que forem favoráveis Permaneçam como estão Aprovados por todos Concluída a votação Que constava da pauta Renovamos nosso agradecimento A Deus Por sua constante proteção Aos senhores vereadores E funcionários Pela colaboração ao público Por haver prestigiado Nossos trabalhos Através da TV Câmara E da internet E damos por encerrada Essa sessão extraordinária Gostaria de agradecer A presença Do senhor João José Pinto O Ayrton Luiz O Wagner José de Souza O Mais Tupan Diego e a Mari E também a polícia A presença da polícia militar Aqui na nossa sessão camarária Louvado seja o nosso senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Que Deus abençoe e ilumine Nossa cidade Boa semana a todos O que Deus abençoe e ilumine 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 O que Deus abençoe e ilumine